infelizmente essa lesão da Angelina que tem a pior cara possível, a pior cara possível, a gente acompanha bastante futebol, a gente já viu jogadora caindo assim, isso tem uma cara terrível de lesão de ligamento cruzado espero que não seja espero que seja um susto e seja algo menor, que seja menisco ligamento colateral, qualquer coisa assim que não deixe a Angelina afastada 9, 10 meses no futebol porque além de ser um risco pra nossa Copa do Mundo, próximo ano a gente ficou claro hoje que é uma peça vital pro funcionamento da seleção fundamental que a Angelina esteja em campo e pior que isso é que não tem substituto não tem substituta do que a Angelina vem fazendo então, preocupante, bastante preocupante Amanda eu pensava antes eu não imaginava esse meio campo sem o Ana ou sem a Angelina mas a gente teve algumas dúvidas também hoje boa noite pra você deu seu destaque inicial também boa noite Rafa boa noite Thaís boa noite pro pessoal aí de casa galera do chat que já tá pegando fogo primeiro desejar melhoras aí pra Angelina tomara que não tenha sido nada grave com ela porque pra mim ela foi a melhor jogadora da competição não só do Brasil mas da competição e eu entendo que atletas como a Angelina mais defensivas não são valorizadas nesse tipo de premiação individual mas pra mim ela fez uma grande Copa América e a sua saída precoce hoje mostrou como a Thaís falou a importância dela pra seleção a importância na saída de bola a importância em dar um ritmo acalmar o jogo o Brasil sentiu muita falta dela então torço aí pra recuperação dela e essa dupla é a dupla do nosso desejo só que ora uma tá lesionada ora outra tá lesionada